Bom, uma forma bem interessante de você melhorar a qualidade do seu canal e também a qualidade dos seus vídeos, né? Quando você melhora o seu vídeo, seu canal atrai mais pessoas e mais pessoas inscritas no seu canal, a chance dos seus vídeos serem mais vistos é maior. Porém, para você melhorar a qualidade dos seus vídeos, você precisa melhorar a produção do seu vídeo. Isso envolve vários outros aspectos, como a pré-produção, ou seja, o que eu vou falar, como que eu vou falar e tudo mais. Envolve a gravação em si, que é o momento que você vai captar as cenas, depois a edição e, futuramente, a publicação do vídeo aí no YouTube. Então, isso é uma coisa que você já sabe que tem que acontecer, são processos que vão acontecer. Agora, durante a produção dos seus vídeos, algumas pessoas esquecem de ilustrar aquilo que elas estão falando. E quando você ilustra, ou seja, quando você mostra, por exemplo, eu falei de uma coisa e naquele exato momento que eu estou falando sobre aquela determinada coisa, eu estou mostrando um vídeo falando sobre aquilo. E isso é muito simples de produzir, muito fácil de fazer e deixa o seu vídeo com uma qualidade visual, com um aspecto diferente e melhor de assistir. Porque imagina que a gente passasse aqui 40 minutos eu falando para a câmera, blá, 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 blá. Chega uma hora que você não aguenta, você desconecta da mensagem. Por mais que você queira saber sobre aquele assunto, mas muito tempo, uma pessoa falando ali para a câmera o tempo todo, acaba desconectando da mensagem. Se você parar para pensar, no cinema, as cenas são construídas a cada 5 segundos. Cada 5 segundos muda o ângulo, ou muda a câmera, ou muda a cena. A cena, o cinema usa muito esse recurso de usar várias cenas. Então, hoje eu quero te dar a dica para você começar a produzir esse tipo de cena. Como é que você vai fazer? Anota isso, porque isso é muito importante. Você vai gravar o seu vídeo inteiro, sentado olhando para a câmera. Aí você pode usar uma ou duas câmeras, ou o que você achar mais legal de fazer. Mas depois que você gravar, você vai produzir as cenas baseadas naquilo que você falou. Vamos supor que eu tenha falado que no fim de semana eu tenha saído com a minha filha, que eu fui brincar com ela na praça, que eu fui fazer ela correr, que eu fui filmar ela brincando. Como que eu posso ilustrar? Você pode até imaginar essa cena, mas quando eu mostro essa cena, fica muito mais interessante. Não acha? Você consegue absorver melhor aquilo que eu estou falando. Então, isso é muito importante. Você ter essa noção de que você pode contar a história mostrando. E depois disso, depois que você gravou essas cenas, você simplesmente coloca no programa de edição e coloca isso como segunda câmera. Isso é bem simples de fazer, não tem nenhum mistério. Eu até posso fazer um vídeo ensinando como é que faz essa segunda cena, como é que você coloca isso no seu vídeo. Não tem nada de difícil aí. O importante é você, na hora que for produzir o seu vídeo, que você tenha essa noção de como produzir. Agora, existem várias formas de você fazer isso. Com a câmera na mão, você pode fazer com o monopé, você pode fazer de diversas formas. Hoje em dia, a tecnologia foi melhorando, foi aumentando. O pessoal inventou um acessório que ele simplesmente estabiliza o seu smartphone. Tem para smartphone e tem para câmera. Então, eu recomendo que você tenha um desses para smartphone, que você pode utilizar em várias situações. Você pode utilizar andando com a câmera na mão, você pode fazer uma espécie de vlog com ele. Você pode fazer cenas como se tivesse uma grua, ou seja, pega lá de cima, desce com o seu celular e depois você faz essas cenas utilizando o estabilizador. Se você tentar fazer isso sem um estabilizador na ponta, a imagem vai sair muito tremida, vai balançar, vai girar, vai fazer várias coisas que não vai deixar com qualidade legal. Agora, quando você estabiliza a cena, você deve estar vendo aí nessas imagens que eu estou te mostrando, o quanto fica estável a cena. O quanto melhora a qualidade. Você que quer uma produção rápida, imagina que você queira mostrar um produto, que você queira mostrar a fachada da sua empresa, entrando na sua empresa, ou fazer um vlog, você caminhando aí, você pode utilizar esse acessório utilizando o seu celular. A sua câmera já está aí no seu bolso. Um bom smartphone hoje, Filme, Full HD, que você coloca no seu programa de edição e vai ficar legal, porque ele vai ilustrar aquilo que você está falando. Você pode aplicar alguns efeitos de cores aí, dar uma tratada nas imagens e fica muito bom. Então, pensa nisso. Agora, para você encontrar esse tipo de equipamento, eu recebi aqui, para fazer um review, esse aparelho aqui, que é da marca Worldview, ele é muito interessante, ele serve justamente para você estabilizar o seu telefone. Basicamente, é uma haste com três motores, ele tem um motor aqui, um motorzinho aqui e outro aqui. Então, você liga e ele estabiliza o seu celular para você gravar. Basicamente, é isso aqui. Você liga a sua câmera com o aparelho ligado aqui e você vai ter uma imagem super ultra estabilizada para fazer as suas cenas. Pode ver que eu posso mexer ele e o aparelho fica paradinho. Olha só, o aparelho está parado, a imagem fica estabilizada. Então, você pode caminhar com ele, você pode fazer vários tipos de cena utilizando esse acessório. Ele é muito interessante, vale muito a pena pelo valor que você vai investir. Se você quiser conhecer esse equipamento aqui, que é distribuído pela Worldview, basta você entrar no link que está aqui embaixo. Lá vai ter os preços, vai ter mais informações sobre esse equipamento, se você quiser adquirir aí para você começar a utilizar. Eu garanto para você que isso aqui é muito simples de usar. Você pode direcionar ele, tem os comandos aqui embaixo para você botar o telefone para cima, para baixo, para os lados. Você pode simplesmente controlar tudo. Gira o joystick aqui para um lado, para o outro, ele gira para um lado, para o outro, ele vai para cima e para baixo e tudo isso com uma imagem muito, muito estável. É muito... Porque é um motorzinho que está cuidando, não é a sua mão, não é o controle da sua mão. É um motorzinho que está guiando o seu smartphone e estabilizando a cena. Então, vale muito, muito a pena você conhecer e de repente se você tiver condições e quiser ter umas cenas secundárias melhores aí para fazer, fica muito interessante para você ilustrar os seus vídeos e deixar eles com uma qualidade cada vez melhor. Outra coisa interessante que eu utilizei esse equipamento foi utilizar ele como grua. E para isso, bastou eu simplesmente conectar um monopé, que eu posso aumentar o tamanho dele e chegar com o celular bem mais longe, aonde talvez as minhas mãos não chegariam e com uma qualidade muito legal. Esse aqui eu achei muito legal porque ele é todo de metal, não tem nada de plástico, é um equipamento de alta qualidade e acredito que vai ser muito resistente, tá? A Word View oferece garantia, assistência e tudo mais. Então, pode comprar despreocupado. Entra no link aqui embaixo para você conhecer esse equipamento e se você quiser comprar esse equipamento, vai ser muito bacana, vai melhorar muito a qualidade das suas produções. Eu vou deixar algumas cenas que eu fiz aqui com a minha filha, andando aqui pelo bairro, aqui onde eu moro, para você conhecer e ver todo o potencial que pode ser utilizado com esse equipamento. Grande abraço do Maicon Oliveira e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais! Música 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 Música